Lendas Urbanas que Descobriram que Eram Reais Parte 2 A lenda do Homem Coelho é uma lenda urbana estadunidense que dizia que um homem louco escapou do manicômio e usava uma fantasia de coelho para fazer suas vítimas. Ele costumava atacar com um machado e sempre debaixo de uma ponte. E o pior de tudo é quando descobriram a verdadeira história por trás dessa lenda. Basicamente, lá nos Estados Unidos, na Virgínia, foi construído um manicômio, mas as pessoas da cidade não queriam morar perto de um manicômio. Então, por isso, as autoridades decidiram construir esse manicômio em outro lugar e transferir os pacientes. Só que durante essa transferência, alguns pacientes fugiram e se esconderam nas matas. A maioria desses pacientes foi encontrado, exceto por dois, Marcos, Loster, Griffin e Douglas. Enquanto as autoridades procuravam por eles, encontraram uma trilha